SQUAD 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 Na minha terra, despedida, paretaia, mudeia, eu entrei, no mar do grosso, dei terras paraguaias, na minha revolução, enfrentei fortes batalhas. A rua, salta de porta como aço de navalha, veia, o coração, fica aflito, bate uma outra atrapalha, os olhos se enxergaram, e até a vista se atrapalha. Na minha terra, despedida, paretaia, mudeia, eu entrei, no mar do grosso, dei terras paraguaias, e colocar numa medalha, com seu rei, titinho branco, e um laço de cambraia, colocá-la no meu peito, onde o coração trabalha. La-la-la-we, la-la-we, la-la-we, la-la-we... ...